E aí gente, aqui é o Canon e eu tô continuando a série do GTA San Andreas A série que está no seu vídeo de número 7, eu acho, ou 6 E sem mais delongas, vamos lá É... eu acho que está fazendo frio, então eu vou pôr a roupa novamente no CJ Porque ficar pelado é foda, né, véi? Ficar pelado é foda, véi Bínco, remover itens, bínco Torço, tem que Aí, pus a camisetinha, bonitinho Isso, agora eu vou Botar pernas Aí, ó É, que isso, jovem? Agora também eu vou ficar só de calça Será que eu ponho a camiseta? Não, eu vou pôr a camiseta aqui Agora já era Vamos lá, sem camiseta mesmo, vamos só de calças Vamos lá Vamos lá, gente, vamos lá Sem mais delongas Vamos para o próximo vídeo dessa série Como eu falei no último vídeo, eu tinha... É, acho que esse é o sexto Eu tinha perdido a minha grana nessa missão aqui, que é a do carro Então eu estou sem... Sem grana É... Estou com 504 pratas Mas, para mim, isso é muito pouco Então eu vou esperar juntar um pouquinho mais Ah, é, agora que eu lembrei que atrás tem uma pá, velho Vamos pegar a pá, velho Será que eu troco a pá pelo... Será que eu troco? Pelo taco? Não, não vou trocar Não vou trocar A pá é boa Olha só, jovem Olha só Aí sim, troquei a pá E... Eu... Eu lembrei de uma arma que tem escondida Deixa eu ver aqui Vou roubar um carro aqui Sai fora, jovem Lá no... No aeroporto Deixa eu ver aqui Onde que é o aeroporto? No aeroporto, não Ei, mapa Deixa eu ver Onde que é Aqui, ó Aqui, assim Ei, cacete de agulha Ô, meu mouse não tá funcionando, velho Ah, vai sim Eu sei que é A alegria de viver é ao contrário daqui, vai Vamos até o fim dessa rua E pegaremos a arma Não sei se é a mesma arma Mas se não for, também Foda-se Por que você atravessou na frente, não? Olha lá, achei Esses carros velhos é foda Esses carros velhos Esse aqui é por aqui Ali, o aeroporto é ali Achei Vamos lá achar Putz, esse aqui tá sempre detonado Tá sempre cheio dos balas Ô, velho Não, não vou trocar Porque Ó os outros Mano, ali, velho Aqui, ó Tudo isso pra pegar Essa arma aqui, ó Ah, essa aqui é top Eu quero só a grana deles Ah, velho Polícia Os homens tão vindo Os homens tão vindo Corre com tia na casa da tia Corre com esse pó na casa da avó Eu vou morrer, velho Eu vou morrer Com essa bike aqui Vai, vai, vai Sai fora Voltar Vamos voltar Vai, vamos voltar Ô, viado Me atropelou, velho Vou entrar por aqui Por aqui é o jeito mais fácil de fugir, né Tem um lugar pra ter arma escondida Também é aqui, né Tá Ui Vamos lá UR Aqui é o lugar de pinturas Estou com 606 dólares 606 pratas Nossa Os balas Os balas tão dominando aí, Piano Passei fogo Um monte deles surgiu, hein Limpei a área ali Olha os homens, velho Vamos salvar lá Que Deus Os homens saem fora Os homens saem fora Deus Salvar E também Eu Aí Aí sim Vamos lá pegar um colete E umas armas Vamos entrar na primeira missão E muita Muita alegria de viver Vamos com a bicicletinha Vamos aqui com a bicicletinha Agora eu tenho Bah Tenho arma Boa Sai, passei do colete já Vamos ver se eu consigo Deixar um ponto no mapa Agora lá Onde é o O aeroporto Agora consigo Aqui, ó E aqui em cima Também tem um lugar Eu não lembro onde Aqui tem uma arma Também Mas É Lá é uma Micro SMG Eu já tenho, né Então Não quero É Mesmo que tem ali Debaixo Eu não gosto Daquela Gosto dessa aqui Essa aqui é mais Mais potente É a mais A mais Check North Que tem Passar aqui Por trás Pra pegar A pistolinha Mais uma bala De pistolinha Aqui tá bom De De nove milímetros É Dormin falou Que quando eu Ver aquele Traficante Por aqui Pra mim Dar um Um tiro Na cabeça Dele Que Ele deixa Algumas coisas Tá Vamos lá Mas não vamos Entrar nessa missão Vamos entrar na outra Ali Não vamos entrar Na do OG Né Não Rádio X A2G Se eu precisar De bala Eu vou lá Pegar De Pegar um atalho Né Cara Sempre bom Pelar as balas Que é sempre bom Sempre bom Atropelar as balas Nunca É Pneu jogado fora Sempre bom Vamos lá Muita alegria De viver Muita felicidade Os balas Param no meio da rua Os balas São vagabundo Tem que matar tudo Vagabundo tem que matar Dá pra mim passar Ah velho Combosa 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 É bonita Quase Quase Bati no poste Os balas Já estão dando Treta Ali com os homens Vamos lá Pabu Puta Que pariu Bati nos homens Bater nos homens É treta Não dá nada Vou chegar aqui Entre 22 e 6 Que bosta Então vou voltar lá Puts Rubiu um carro Bateu Na frente dos homens Rubiu o carro Passando aqui Bonitamente Sulera Sulera E Sulera E Sulera E Sulera E Sulera E Vamos pro Rider Vamos passar Ó Os caras Estão com medo De mim Véio Sou um motora Muito louco Da cabeça O cara se atravessa Na frente E vai pra fita Mesmo Ó o tipo Da Nossa Mas é idiota Pula na minha frente Eu não queria entrar na missão do Rider Se eu não me engano Essa missão É aquela da De invadir a casa Lá e Aquela chata Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem mais delongas Catalizador Catalizador Vamos a missão Chegou Chegou os homens Chegou Os corruptos Sentiu o cheiro Sentiu o cheiro Sentiu o cheiro Sentiu o cheiro O que está cozinhando? Onde está o meu? Mano Só relaxa Ah Agora eu lembrei Essa fase é meio tensa Essa fase é meio tensa E talvez só faça uma Fase por vídeo Dessa vez Porque 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 essa Essa acho que é aquela do trem Que eu tenho que roubar as armas Lá dos caboclo É foda Essa é trash Porra Essa é É tenso Vamo lá Diz o caminhão Do Raider O caminhão Do Raider Vamo lá É um carrinho Tosco Que ainda chamam de caminhão Isso que é foda Isso que é foda Vamo lá Vamo lá Até Até no Trilho do trem Ali ó Vamo chegar dominando Já Atira nos vagas Ô veado Já tirei Pronto Agora corre com o Tia Proteja Dos balas Putz Tô Tô atirando na cabeça Do cara O cara não morre Que ideia Agora Agora vou ter que ir no trem Lá Pra jogar as bagaça Pro carro Isso é foda Mas vamo lá gente Muita alegria de viver Acredito que vai dar Vamo passar Vamo passar essa fase Aí Sossegado Ô caramba Como que é que joga Meu L-E-M-R-M-S Quantos que eu Caixas Quantos que eu Tenho que tacar Nossa véia Tô perdendo tudo Mais uma Aê Tudo que posso levar Aê sim Agora corre com o Tia Na casa da Tia Que os homens vão vir Nossa véia Nível 3 Nível 3 é foda Tá Cadê Cadê os Puta Que pariu Ainda O outro atirando Nos homens Ó as ideias Ó as ideias Vai atirar Nos homens Vou passar por aqui Que aqui é uma rua Menos movimentada Putz Olha os homens Achei que era os homens Véio Não era Putz Tem helicóptero Véio Aí ó Fechou Aê Aí sim Trocou de corpo Pintou o Rider Bem devagarzinho Agora sai bem de boa Quase bati ali Já era Par de pescar Vai lá Some Aê Aí sim Nossa véia Errei a rua Puta Que pariu Já passei em cima Do Foda-se Tem que ir lá De novo E eu tô com 500 pratas Só Se eu não quiser ir Tá Foi mais 150 Já sei Se eu não ganhar nada Com essa missão Eu vou ter Tomado na bunda Com 300 pila Sem ganhar nada Isso Isso que é foda Tudo porque eu atropelei um guardinha de bosta De bosta Vamos lá Vamos lá Aí sim Aí sim Vamos lá Olha ó Troquei a cor do capo Como é bonito Fechou jovem Isso Vai lá guardar essas armas Até mais Você me escutou Beleza Quantos Cara Perdi 300 pratas Pra fazer a missão Paguei pra fazer a missão E não ganhei nada Isso Isso que é foda Não vou lá no AG Porque Vou aqui de novo Vamos lá Vamos fazer mais uma missão Vamos fazer mais uma Que é muita alegria de viver Dá tempo Roubando o que? Putz Nem vi Tá magro Tá chapando Sentado na cadeira da vovó E fumando um bag Esse cara fuma mais maconha Do que o Bob Marley Meu Deus do céu Como é que consegue ficar vivo isso aí? Desde os 10 anos Ele fuma droga Tá louco? Isso aí Cara As balas devem estar pensando Os de verde lá Que eu esqueci o nome Era tão ruimzinho Daí aparece um caboclo pelado Que mata todo mundo Que é Chuck Norris Que é foda E fechou né E ganha isso aí Exército meu negro Exército Vamos lá Nossa Véio Nossa Essa missão Não vai dar pra mim entrar Não vai dar pra mim entrar Porque é muito Eu vou desistir dessa missão Eu vou salvar gente E eu faço a missão No próximo vídeo Porque ela é muito longa E não tem como fazer agora Então eu vou ter que Como que eu faço pra mim Pra mim dar a missão Fire LED Tem como eu atirar Nesse carro aí Vamos ver se tem Não dá Putz E agora E agora Como que eu faço Pra mim sair dessa missão Jovens Como que eu faço Eu quero sair dessa missão E não consigo Eu vou matar né Matar a ritmo De heavy metal Pega um balinho aqui E PAM PAM Eu vou matar aqui Trocar a rádio pra Cadê ST? O pai já tá fumacendo Coisa Corre com o tia Na casa da tia Corre se pó Na casa da avó A avó foi destruída Aí sim É Eu sei que isso foi coisa de noob Mas Eu me obriguei a fazer Putz Agora é minha correndo Tem casa Então gente Como eu falei Essa missão é Aquela que você tem que ir lá No exército Usar epilhadeira Pra Passar E ela é um pouco longa Daí o vídeo ia ficar muito grande Então o que eu vou fazer Vou gravar ela no próximo vídeo Né Daí sim Vou passar ela completa Pra vocês verem Como é legal Essa missão é legal Essa missão é bem legal E É isso aí gente E a polícia vem atrás da gente É bem tenso essa missão Mas Eu peço que vocês Postam os comentários O que vocês acharam Do vídeo número 6 Eu sei que só fiz uma missão Né Mas é que A missão que eu fiz Era meio longa E como eu falei Daqui pra frente Vai ser difícil fazer Duas missões por vídeo Dependendo do tamanho Da missão Né Mas muito obrigado Se inscrevam no nosso canal Cliquem em gostei Adiciona os favoritos É Que isso ajuda Bastante mesmo É Tem uma outra missão Que eu tenho que fazer Que é a do Nossa Meu mouse tá zoado Que a Que a Ó Aí voltou Que a do Do Daquela que você tem que ir Com a moto atrás do trem Atirando nos caras lá E ela também é complicada Então eu vou fazer um vídeo dela Na próxima Então eu espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei Se nos favoritos Compartilhem esse vídeo Se inscrevam no nosso canal No nosso canal secundário To Nerds Detonados Curta a nossa fanpage Segue a gente no twitter Acesse nosso blog E Posse comentários aí Que vocês acharem Se vocês souberem mais Alguma arma escondida Dá uma avisada pra mim Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela presença Continue com essa Força que vocês tem E Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau